Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o likezão, deixa o like, vamos começar! Esse lápis aqui vai estar escavando e será que ele é capaz de chegar ao centro da terra? É isso que a gente vai testar ainda nesse vídeo, tá? Deixa o like aí e vamos logo começar! É só clicar? Ó, o lápis tá descendo sozinho! Eita, o lápis já é muito poderoso! E aí 4 metros de profundidade, 5 metros já, tudo isso! Esse lápis é super gigante, mas tem como deixar ele maior, tem como ir evoluindo esse lápis, por isso que eu acredito que ele pode chegar ao centro da terra, porque ele vai evoluindo! E aqui tem a estamina, como assim estamina? Eu vou clicando e vai gastando estamina, só que ele fica mais veloz, ele fica veloz, tá pegando fogo! O lápis quebrou! Ele pegou fogo e quebrou, não aguentou! Então não pode deixar carregar totalmente a estamina, né? Nossa, o lápis desceu com tudo! E ali marca o meu score! É isso então, consegui já bater recorde aqui, tô chegando em 20 metros, o jogo tá pedindo pra clicar aqui em City, City! Vamos lá então, na cidade! Eita, vou pilotar um caminhão! Ó, dia 1 ganhei 100 de dinheiro, ok? Vamos pilotando aqui o caminhão para construir com aquelas pedras que eu peguei! Então é isso, né? O lápis vai escavando e vai pegando pedras! É, eu só peguei dessa pedra aqui, que já tá cheio! Aí eu preciso pegar dessa outra pedra e depois dessa outra aqui! Nossa, imagina quando eu pegar todas as pedras! Eu acho que eu chego ao centro da terra! Vamos nesse então, vamos voltar pra cá e vamos voltar na mineração! Size up! Tem como já melhorar o lápis? Aí, melhorei! Agora ele tem vários espinhos! Nossa, esse lápis tá muito mais forte! Eita, carregou muita estamina! Calma que o lápis tá pegando fogo! Ele começou a esquentar! Nossa! Olha isso, galera! Começa a pegar muito fogo! Eu vou melhorar aqui a estamina e de novo... Pronto, melhorei já! E também a economia, né? A economia vai aumentar meus ganhos! Pronto, tô conseguindo passar e tô pegando agora essas pedras que são diferentes! Gente, eu preciso de mais 100 pedras dessa e mais abaixo ali eu vou pegar mais 100 de outra! Aí eu já vou conseguir construir alguma casa, alguma coisa! Eu só sei que eu tenho que construir a cidade com as pedras que eu vou pegando aqui! É isso, eu vou construir a minha cidade, galera! Vamos nessa! Eita! Peguei o minério que me deu muito dinheiro! Mas para pegar os minérios eu tenho que passar com o lápis por cima? Passou diamante, tem um saco ali de dinheiro, aqui tem outro minério, eu tenho que passar por cima senão eu não consigo pegar! Mas fica tudo aparecendo do lado! Não tá aparecendo aqui onde eu tô, né? Ó, ali tem um diamante, mais abaixo tem um saco de dinheiro que eu acho que eu vou conseguir pegar! Vamos, eu consigo! Isso, peguei! Deu muito dinheiro! Eu vou melhorar mais ainda aqui meus ganhos! Melhora, melhora, melhora... Isso! Melhorei bastante meus ganhos! E aí pode ver que de vez em quando eu mostro um dinheirinho aqui, ó, 0,8! É o que eu tô ganhando! Ah, eu aumentei meus ganhos ainda mais! E agora? 0,9! Tá, vou aumentar mais ainda que eu quero começar a ganhar 1 real por vez! Eita! Eu não vi, cliquei bastante! Já entendi! Mesmo clicando devagar, eu cheguei no chão que era muito duro, né? Então mesmo clicando devagar, encheu muito rápido a estamina! Eu precisava ter melhorado mais ainda a estamina! Já já eu melhoro! Eu já tenho pedra suficiente pra vir aqui na cidade e já colocar essa construção aqui, eu acho, hein? Na verdade, não! Tem um chão ainda que eu não cheguei! Ó, eu preciso descender esse aqui! Tá bom, então! Vamos voltar pra cá novamente e vou construir logo essa casa! Alguma coisa ali eu vou construir, né? Vamos descer com tudo, vai! Rapidão, rapidão, rapidão! Ó, tá enchendo a estamina, parou! E agora desce rapidão, rapidão, rapidão! Aí, pronto! Já estou chegando no solo que eu preciso pegar as pedras para poder terminar aquela construção! Eu preciso de 100 dessa pedra, mas a estamina, olha como ela enche rápido! Muito rápido! Eu queria aumentar meus ganhos mais uma vez! Só que ficou muito caro pra melhorar! Da última vez eu melhorei e estava custando 400! E agora, será que vai custar quanto? Nossa, eu acho que vai custar uns 700, 800 ou até mais, né? Tá em 700 e ainda não apareceu pra fazer a melhoria da economia! Ó, 800! É isso! 800! Será que vai duplicando? Então, da próxima vez, vai ficar custando 1.600! Vai ficar caro demais isso daí, viu? Tá, agora vamos melhorar a estamina! Pra eu conseguir chegar mais longe! Isso! Melhorei a estamina! Olha, agora o lápis está aguentando mais tempo! Tá demorando mais pra encher a estamina! Só que o lápis não tá mal conseguindo quebrar esse chão aqui! Eu preciso aumentar o tamanho do lápis! Ó, vou melhorar mais uma vez a estamina! Só que da próxima vez agora, eu vou juntar dinheiro para melhorar o lápis! Deixar ele mais forte, né? Aumenta o tamanho dele e também deixa ele mais forte! Que nem aí, tá com espinho! Da próxima vez, como que ele vai ficar, será? Vamos descobrir, galera! Vamos nessa, vamos nessa! Olha o baú que tem ali do lado! Eu queria pegar! Com certeza ia dar bastante dinheiro! E eu ia conseguir melhorar esse lápis! Olha o chão que eu tô chegando ali! Não dá, não dá! É muito longe o centro da terra, a gente sabe, né? Com certeza eu vou precisar do lápis bem evoluído pra ir ao centro da terra! Olha esse chão como ele é duro, galera! E vai encher na estamina! Mas eu consigo! Vamos, vamos, vamos! Aí, vamos melhorar o lápis! Finalmente! Melhorei o lápis e ele tem uma aparência diferente! Parece que agora ele virou de pedra, né? É isso! E vamos vir aqui na cidade, já que eu estou aqui por cima, né? Pra poder terminar essa construção aqui! Como que vai ser essa construção? É uma casa? Isso daqui é uma loja de roupa, né? Eu acho que é uma loja de roupa! E a próxima construção, eu acredito que vai ser essa daqui! Eu já tenho tudo já! Quando fica essa bolinha verde aqui, ó, é porque eu tenho os materiais suficientes! Eu tinha ou não tinha? É, eu tinha os materiais, só que não era o suficiente! E olha o tamanho dessa construção que eu tô fazendo! É um mega prédio, né? Vamos lá, galera! Eu quero terminar essa cidade, mas pelo jeito vai demorar um pouquinho, porque eu tô na segunda construção ainda! Tem várias outras, né? Vamos descer com tudo! Melhorei novamente aqui a estamina! E agora vamos descer rapidão! Vai lápis, desce logo! Aqui, eu já quebrei já! Não era pro lápis descer mais rápido, já que eu já quebrei aqui? Eu já tô numa profundidade tão grande que tá demorando muito pra chegar lá embaixo! O lápis, ele vai devagar! Ó, lápis, cai ligeiro aí! Você já escavou aqui, por que não desce rapidão? Eu já entendi, galera, como eu melhorei o lápis, eu tô tendo que passar no local que tá apertado, né? Porque o outro lápis era menor! Então eu tô tendo que meio que ir cavando de novo aqui, pra chegar lá embaixo! Ah, só tem essa parte ruim, então, de melhorar o lápis, né? Que tem que sair escavando tudo de novo! Mas cheguei! Cheguei aonde tinha parado 130 metros de profundidade! Isso é bastante coisa! Vamos lá aumentar a economia agora, é isso, pra ganhar mais dinheiro! Ó, já peguei aí o minério! E aqui embaixo, eu já vou pegar um outro minério! Aê! E eu tô precisando melhorar aqui a estamina, porque tá subindo bem rápido o baú! Finalmente, eu vou pegar um baú! Vamos descendo com calma, pra não encher essa estamina! O baú me deu 279 de dinheiro e posso melhorar a estamina! Aê, melhorei a estamina! E agora eu consigo clicar mais rápido! Clica, clica, clica! Que a estamina tá demorando pra encher! Vai, vai, vamos aproveitar, aproveitar! Ih, tá enchendo, parou! Porque se esse lápis quebrar agora, pra mim começar lá do começo, é ruim demais, viu? Então vamos com calma descendo aqui, tranquilinho! Já estou chegando em outro solo! Eita, tem esqueleto! Ali é esqueleto do quê? Ali deve ser fósseis de dinossauro, né? Com certeza é fóssil de dinossauro! E eu vou pegar um dinheirinho aqui embaixo agora, eu acho, hein? Vai, pega, pega! Quanto que vai dar esse saco de moedas? Pronto, peguei! 144! Até agora, o melhor de todos foi o baú! Eu posso aumentar a estamina ou aumentar os ganhos de dinheiro! Vou aumentar os ganhos de novo! Meu ganho tá muito bom! Sem querer eu quebrei o lápis! Mas vamos vir aqui na cidade logo terminar essa construção, né? Quase! Faltou só 18 daquela pedra ali! Então vamos pegar rapidinho? Vai ser coisa rápida! E agora vamos testar pra ver se realmente o lápis era porque ele tava grande e por isso não desceu rápido! Eita, tem fósseis ali também! Vamos descer agora, ó, clicando! Olha a velocidade que eu desço! Porque eu não estou escavando nada! Ele só desce lento quando está escavando! Por isso que a parte ruim de aumentar o tamanho do lápis é isso! Porque, galera, quando aumentar o tamanho do lápis, eu vou ter que descer tudo isso de novo! Ah, não! Eu não quero descer tudo isso, não! E essas coisas do lado que eu tô deixando aí, esse monte de minérios, baú, essas coisas... Tem um lado bom também de crescer o lápis! Que depois eu vou pegar tudo isso aí, né? Então vamos lá! Vamos descer rapidão logo! Até onde eu estava? Pronto! Cheguei rapidão aonde eu estava! Então é isso, né? Só tem essa parte ruim aí de aumentar o tamanho do lápis porque fica parecendo um rebirte! Como se estivesse começando no começo! Olha onde eu estou chegando! Vou pegar um diamante! O diamante é bom ou é ruim? É, o diamante não é muito bom não! O saco de moedas e aquele baú é melhor! Fósseis de novo! Nossa, isso é um sinal! Estou chegando ao centro da terra e talvez lá possa ser que tenha vários dinossauros, né? Quem sabe, galera? Quem sabe? Vamos continuar escavando aqui com tudo! Vai aumentar mais ainda minha economia! Gastei 1.500 de dinheiro para melhorar a economia ainda mais! É isso! Gastei muito dinheiro, mas pelo menos meu ganho agora está bem alto, né? Rapidinho aí eu consigo ganhar bastante dinheiro de novo! Ah, não vi que encheu a estamina e eu quebrei o lápis! Ah, ô louco! Mas será que pelo menos eu tenho o suficiente para construir esse prédio aqui e terminar ele? Eu não tenho! Como é que eu pego essa pedra aí? É 18 dessas que falta ainda! É 18! Eu acho que eu só vou conseguir pegar quando eu aumentar o tamanho do lápis! Eu acho que é uma pedra que eu já passei! É! É a pedra inicial! Ela fica aqui no começo, ó! É 18 dessa pedra inicial que está faltando! Então eu tenho que aumentar o tamanho do lápis! Assim eu consigo minerar mais um pouquinho dela para poder terminar essa construção, né? Ah, jogo! Por que faz isso comigo? Ó, dessas aqui eu tenho! Mas será que é o suficiente? Eu acho que vai faltar só um pouquinho de uma! Eu tenho tudo! Eu tenho tudo! E eu ganhei 750 de dinheiro quando eu construí! E ali em cima tem uma barra mostrando o tanto que eu já construí aqui da cidade, né? O bom é isso! Vou ganhando um montão de dinheiro que vai me ajudando, né? Ó, só faltou realmente essas 18 pedras aqui! Será que tem mais alguma coisa aqui para frente que eu possa construir? Que eu peguei muita pedra? Ó, essas aqui eu tenho! Eu tenho dessas! Essa aqui eu não tenho, ó! A pedra inicial não tenho! 250 da inicial ali! É vermelho! Não tenho! Tá bolinha vermelha! Agora aqui é bolinha verde é porque eu tenho! Mas eu tenho o suficiente de cada não! Vai ficar faltando só de uma! Essas duas pedras aqui já era! Ficou faltando só uma pedra! Vamos lá então! Construir a cidade inteira! Consegui o dinheiro suficiente para melhorar o lápis! Então vamos melhorar agora! E olha só como que ele ficou! É um lápis feito de metal cheio de lâminas! E parece que o lápis ele fica soltando tipo energia aqui, né? Incrível galera! Vai, vamos começar que agora eu vou pegar esses aqui que eu estava precisando! Pronto! Já peguei o suficiente! É só voltar aqui, ó! Já vou colocar outra construção e já vou ganhar mais dinheiro! Quanto de dinheiro? 250? Credo! Essa outra construção aqui foi melhor! É porque eu usei minérios que são mais valiosos, né? Vocês lembram como que era no começo? Era um espacinho que tinha! E agora olha o tamanho desse túnel que eu estou criando! Imagina pegar um lápis de level máximo! Eu acho que eu vou arrancar esse chão aqui inteiro e chegar ao centro da terra! Vamos lá! Já juntei dinheiro aqui para melhorar o lápis de novo! Então vamos melhorar! Olha como que ele ficou! Parece uma broca galera! Olha o tamanho disso! Olha o túnel que eu estou deixando! Nossa! Que que é isso? Não! Agora eu vou pegar tudo que tiver aí, ó! O diamante! O que tiver eu vou pegar galera! Baú! O que tiver pela frente pode ter certeza que eu vou conseguir pegar! Agora eu estou fazendo isso, né? Já que eu ganhei bastante dinheiro! Eu vou deixar o dinheiro para estar colocando aí sempre a melhoria no lápis, né? A preferência vai ser essa! Melhoria de lápis! Eu achava que era ruim o lápis voltar do começo e ter que sair escavando de novo! Mas é bom! Porque eu pego os minérios, né? As pedras que eu não tinha antes! Ó! Vou conseguir pegar isso aqui de baixo! Fica vendo? Ó! Esse aqui de baixo eu pego! Ó! Peguei! O dinheiro aqui! O saquinho de dinheiro eu acho que eu pego! Vai pegar! Ah! Por pouco eu não peguei! Eu preciso do próximo lápis para pegar esse daí! Será que eu consigo o próximo lápis com 4 mil de dinheiro? Eu consigo! O próximo lápis está aqui! Nossa! Ele está cheio de espinho! Sei lá o que é isso! Passei do meu recorde com essa broca! E agora parece que eu cheguei! No começo! Como se fosse no começo, entendeu? Essa aqui é a pedra do começo! Mas eu não estou no começo! Eu estou aqui em 248 metros de profundidade! Parece que agora está repetindo as pedras! Olha a facilidade que eu estou tendo em sair escavando, galera! E o dinheiro que eu já ganhei! 14 mil! Agora estou com 15 mil! Que que é isso? Vai aumentar os ganhos! Eu vou aumentar meus ganhos ainda mais! Nossa! Eu fiz acho que umas 5 ou 6 melhorias de ganho! Eu ganho 2,3 por vez! E como aqui ainda não foi escavado! Olha o tanto de dinheiro que eu vou ganhando! E a facilidade também que eu tenho em escavar, né? Então é isso! No total tem quantos minérios diferentes? 5, 8 minérios diferentes! Aí a gente vai ter que repetir todos os minérios de novo! Só que eu continuo, galera! Cada vez mais avançando! Já estou em 313 metros! Eu tenho certeza que eu já tenho aí pedra suficiente! Para construir a cidade quase toda, né? Então eu vou continuar descendo aqui mais ainda! Porque eu quero pegar o máximo de pedras que puder! Porque eu quero pegar, galera! E já construir várias coisas lá na cidade! Se eu não construir a cidade toda! Vai ser quase toda! Vai ficar faltando bem pouquinha coisa, hein? Cheguei novamente no último minério! E eu tenho certeza que se eu passar por ele! Vai voltar de novo do começo, né? Então vamos lá, galera! Que eu quero voltar do começo de novo! Foi o que eu falei! É do começo? Nos minérios aqui, né? Nessas pedras! Não é no começo que eu vou começar lá do começão de novo, não! Porque eu estou chegando aqui em quase 500 metros! Eu quero 1 quilômetro! Vamos lá, vamos lá! Eu quero 1 quilômetro! Aí, estou chegando em outro! Ah, então quer dizer... Que esse branco aqui não é o máximo, não! Eu vou chegar ao centro da terra, né? Vamos lá, galera! Ah, quebrou! Bem na hora que eu estava chegando, galera! Naquele chão de lava! É um chão diferente, né? Vamos vir aqui para a cidade rapidão! Olha o tamanho dessa broca! Imagina a próxima, hein? Vocês vão ver a próxima já, já! A cidade já está quase na metade construída! Porque eu vim construir esse prédio aqui e não estava gravando, não, eu acho! Eu acho que eu não estava gravando, né? Então, ó! Eu construí esse prédio aqui e vocês não viram, né? E agora eu vou terminar esse daqui e depois eu vou sair construindo os outros! Eu acho que eu consigo! Eu acredito que eu vou conseguir! 1.250 de dinheiro! Vamos lá, vamos lá! Nova área? Oxi! Mas faz parte da cidade, né? É isso, ó! Consegui desbloquear a nova área, que faz parte da cidade também! E agora eu vou construir outras coisas aqui! Vamos nessa, então, galera! Deixa a cidade no máximo! Eu tenho bastante minérios ainda sobrando! Aí, já construí outro prédio! É, são várias lojas e prédios aí! E eu ganhei 3 mil de dinheiro? Tudo isso? É, vou recuperar o dinheiro que eu gastei, né? Mais uma construção aqui também! Ah, o tanto de dinheiro! Eu já estou no lucro, eu acho, hein? Na próxima construção aqui eu já estou é no lucro! Vamos levar lá! Estou enxergando aí nada! Aí, chegamos aqui! Vamos construir! Eu tenho suficiente? Eu tenho mais do que o suficiente! Aí, já concluí! E agora eu posso ir para a próxima e no reto aqui, eu acho! Eu cliquei no botão que tinha aparecido! E parece que agora estou em uma próxima cidade! Então, realmente, lá era uma cidade! Eu já construí! Agora já estou em outra! E preciso de umas pedras aqui, galera! Que nem tenho! Eu nem tenho essas pedras! Aí eu tenho que vir aqui minerar! E agora o lápis é diferente! Eu recomecei o jogo do começo! Para mostrar como que é o lápis broca, né? No level máximo! Olha esse lápis, galera! Super gigantão! Ó, cidade! Olha o tamanho do lápis! Ele é muito gigante! Ele é do tamanho de um prédio, né? E agora eu vou descer um pouquinho com ele! Só para vocês verem o movimento dele! E olha a profundidade disso aqui, galera! A largura desse buraco que eu consegui fazer com esse lápis broca! Que que é isso? Esse lápis é tão incrível e poderoso que ele conseguiu quebrar o jogo! Já foi! Quebrou o jogo! Ele está passando direto sem pegar nenhuma pedra! Só está descendo reto e pronto, galera! E parece que está lagado, né? Então é isso! Eu só queria mostrar o lápis level máximo, né? Deixa o like nesse vídeo! Se inscreve no canal! Clica aí nas telas finais para assistir outros vídeos! Isso está aparecendo aí agora, ó! Já apareceu! Clica aí! É nóis e falou!